Desatar o nó da vida Tu não podes dizer que tudo está perdido, Embora as tuas tristezas naveguem E bruscamente se afundam no mar, Nesse banquete sem sabores, Na roda viva que nos tonteia, Quando o sol já não abre a tua janela E a lua se perde entre as estrelas, Venho oferecer-te o meu coração. Entre as cores sombrias da saudade E o brilho opaco da tristeza, Porque nada é fácil como pensava, Mas tão simples de seguir, Se não consegues desatar os nós E juntar as pontas no mesmo laço, E apesar de perdido nos escombros, Fraco por não ter mais forças, Venho oferecer-te o meu coração. Podemos falar sobre a vida, Ou falar simplesmente do nada. Quando o silêncio te ensurdece, Ecoando as mágoas que carregas, Quando a razão te virou as costas, E seguiu sem te dizer adeus, Quando a escuridão do teu quarto Só a minha luz te ilumina, Não podes dizer que tudo está perdido, Já que vim oferecer-te o meu coração.